Boletim da fama com a senhora veneno Vamos lá, já tem fofoca, gente? Eu te conto tudo! Ai, adoro uma fofoca e você também, né? Confessa! Quem está feliz da vida, sorridente e todo empolgado é Carlos Alberto de Nóbrega. O dono do banco da praça mais famosa do Brasil tomou esta semana a segunda dose da vacina contra a Covid. Agora vacinado, Carlos Alberto de Nóbrega já faz planos e não vê a hora de retomar as gravações do programa humorístico do SBT. Mas claro, tudo com muita segurança. Gente, a expectativa é que na próxima semana o casal Beto volte a dar expediente na praça. Antes de ser imunizado, o apresentador e redator da Praça Nossa chegou a contrair Covid sem grandes prejuízos à sua saúde. Olha o veneno! Se eu morrer na língua, eu moro envenenada. Mas que eu conto tudo, eu conto mesmo! Venha o veneno!